Você sonha em ser jogador de futebol? O Gazim Porto Velho está focado para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. E para compor a melhor equipe, fará uma peneira com uma seletiva para atletas do Sub-17 e também Sub-20. É um momento oportuno para você que quer investir no talento do seu filho, que já é um jovem, uma adolescente, ou até mesmo você que já está numa linha, pode-se dizer assim, de semiprofissional. Vamos ao detalhe agora com a equipe da Band. O Gazim Porto Velho já começa a preparação para os campeonatos de base. Nesta sexta-feira, o time realiza uma seletiva para atletas da categoria Sub-17 para disputar o Campeonato Rondoniense e o Sub-20 para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha de 2025. O Gazim Porto Velho vai se preparando agora para fazer essas seletivas, tanto a garotada de 17 anos e o Sub-20 para disputar o Campeonato Estadual Sub-17 e o Sub-20 para disputar a Copa São Paulo. É uma das copas mais desejadas da garotada, que tem grande possibilidade de ter visibilidade, de estar sendo visto por grandes clubes e grandes empresários. A novidade para o próximo ano é que o Gazim Porto Velho entrará em campo com atletas 100% do estado de Rondônia. Então, na sexta-feira, no dia 4, lá no Novo Norte, nós vamos fazer essa seletiva para que a gente possa olhar com atenção, juntamente com a Comissão Técnica, os atletas aqui da cidade, aqui da capital e também do estado de Rondônia, para que possamos montar uma equipe forte, uma equipe competitiva, para disputar tanto o Sub-17, o Estadual Sub-17, como a Copa São Paulo 2025. A seletiva é para os atletas que nasceram em 2004, 2005, 2006 e 2007. A seleção é aberta a todos de Rondônia. O local é o Campo Novo Norte, que fica na linha Progresso 12726. Para mais informações, as pessoas podem entrar em contato pelo WhatsApp do clube, pelo número 699-8124-4855. A seletiva é na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Olha aí, sexta-feira, dia 4 de outubro, esta seletiva, um peneirão. A garotada que está mandando bem no futebol de Várzea, está todo mundo convocado. Se você é do interior do estado, dá tempo de chegar, né? Nós estamos na quarta-feira, vai ser na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, esse peneirão. O Gazinho Porto Velho Sport Club vem fazendo história, justamente porque tem investido também muito na categoria de base. E desta vez, vai começar a se preparar, na realidade, vai dar sequência à sua preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece lá na capital do estado de São Paulo, justamente na comemoração do aniversário da cidade, onde tem a final da competição. Mas essa Copa já tem revelado grandes nomes do futebol mundial. São destaques na Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque tem transmissão de televisão a nível de Brasil e de mundo, tem uma competição em que envolve aquele atleta que não tem a mínima estrutura e aquele atleta que tem as maiores estruturas para treinamento e é realmente um futebol de alto nível que a gente tem visto nos últimos tempos. A grande maioria dos clubes já renomados em todo o Brasil, a exemplo de Flamengo, São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, dentre tantos outros gigantes, tem um foco específico também nessa competição. O investimento é muito grande e dali saem os profissionais que já atuam nas próximas temporadas, para você ter uma noção da importância que se tem nessa competição. Então, mais uma vez, recapitulando, coloca o banner aí, tá? Vai ser agora, na sexta-feira, o Gazin Porto Velho Esporte Clube, em preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, vai fazer um peneirão para as categorias Sub-17 e Sub-20. Você é o convidado, não só para, de repente, participar da peneira, mas também conhecer essa atmosfera, como é que se comporta um clube profissional em um evento tão importante quanto esse, que é a seleção de atletas, para compor o seu elenco.